Ô, Carol, você fala muito da sua mãe. A sua mãe é uma figura muito importante na sua vida. É isso? É. É minha melhor amiga, querida, companheira, sabe me ouvir. Inclusive, eu acho barato que ela sempre tá assim, antenada em tudo, né? Esses tempos ela chegou... Ah, eu comprei um livro que fala sobre a síndrome do pensamento acelerado pra entender melhor algumas coisas que eu não sabia que tinha essas síndromes, essas coisas, e eu tenho o pensamento acelerado. É todo mundo ter transtorno, essa que é a verdade, né? Que nem todo mundo vai pra uma psicóloga, um psiquiatra ter um diagnóstico. Então as pessoas vão se autodiagnosticando através de postagens, não sei o quê. E a minha mãe, ela sempre foi muito assim, certinha. Então, vai no médico, vai nananã. Aí a partir do diagnóstico que eu recebia, ela... Ah, eu vou estudar, pesquisar sobre isso, pra saber lidar com a minha filha, pra entender a cabeça dela. E com isso eu fui aprendendo com ela. Então eu aprendo muito, muito com a minha mãe. Todos os dias a gente se fala, ela mora comigo, e quando ela viaja pra Curitiba, a gente fica se falando por vídeo, e a gente troca muita ideia. Eu acho que sem a minha mãe, eu não teria a força também que eu tive, assim. Chegou o momento que ela falava pra mim, minha querida, a autocomiseração não combina com você. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. É, o calma de mãe parece que resolve todos os problemas, né? Da vida da gente, né? Quando a mãe fala calma, putz, parece que resolveu tudo. Não aconteceu nada, continuou tudo igual, mas... Só aquele calma, assim, já transformou. Eu tive bastante, não tenho mais, mas a minha, eu acho muito legal do jeito que você fala da tua mãe. Por isso que eu não pude deixar de comentar. Então, eu vou deixar de comentar. E aí